Pessoal, estamos aqui com mais Ancestors The Humankind Odyssey, esse é o episódio número 8, e hoje eu quero um pouco de paz, já estamos aqui explorando finalmente, depois da vitória e da conquista do vídeo passado, e eu tô no meio da floresta aqui, galera, tentando aumentar os nossos sentidos, então vamos lá, nossa aventura continua, eu tô com dois pedacinhos de pau e nossa macaca anciã, chamada Duo, que lutou bravamente no vídeo passado, Ah, garoto, por que você não pega seu clã e leva pra outro lugar? Porque eu não conheço a área, cara, então a gente pode sair achando que vai dar bom, olha ali, olha quem tá ali, pode sair achando que vai dar bom, e aí dá super ruim, e aí morre o clã inteiro, acabou a gameplay, tem que começar um save novo, deixa eu cheirar aqui agora, pra sentir o cheiro desse bicho, maravilha, vamos tentar memorizar os cheiros também, porque são importantes, eu quero chegar naquele macaco ali, velho, porque de repente dá pra gente conhecer um membro novo da família, aí, eu não quero enfrentar esse tigre gigante ali, não, porque o outro foram quatro fincadas que foram necessárias, a gente só tem duas armas aqui, então mesmo que a gente finque ele duas vezes, a gente vai precisar de mais duas, aí o perigo acontece, né, tem mais uma parada ali, cobra aqui, ali, parece uma piton, hein, hum, de repente fica interessante a gente fazer a piton lutar contra aquele bicho lá e ver quem leva melhor, né, ali também parece que tem outro macaco, macaco, cara, será que a gente encontrou dois macacos perdidos aqui na floresta, aí, ó, deixa eu ver, nesse lado aqui, ia ser da hora ali, ó, tem mais um macaco ali, e tem comida aqui, então, peraí, deixa eu guardar meu pedaço de pau aqui, pegar a comida, e vamos entregar pra ele, pra chamar pro nosso bando, vai ser legal se a gente puder recrutar esses dois, e aí, meu jovem, toma aí, hum, 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 hum Qual que é o seu problema, cara? Não dá pra eu checar ele aqui, cara. Ah, agora... Não. Toma aí. Não, ele não quer isso, cara. Então é um item específico que ele tá querendo. Vamos comer essa comida aqui, aproveitar, né? E vamos procurar. Ele tá batendo a mão na cabeça. Será que é algum item de dor de cabeça, cara? Ó, estamos usando o nosso olfato aqui pra poder cheirar as plantas que tem ao nosso redor, galera. É o melhor jeito da gente ir encontrando comida e amadurecendo o nosso olfato. Ó, tem mais um macaco ali. Não sei se é o mesmo que a gente tá cheirando ele agora. Mas tem tipos diferentes de alimentos por aqui. Talvez o cominho, cara. Cominho é o remédio pra tudo. Cominho é tipo boldo, sei lá. Que sua avó vira e fala. Meu filho, você tá com o quê? Dor de cabeça. Toma boldo. Meu filho, diarreia. Toma boldo. Meu filho, eu estou com, sei lá, sangramê. Toma boldo. Então deve ser tudo a mesma coisa, né? Eu vou subir aqui em cima dessa árvore. Ó, tem coco aqui, galera. Tem coco aqui. Eu vou... Olha as minhas madeirinhas ali. São sete e quarenta e cinco. Tô começando a ficar com medo porque tá de noite, pessoal. Grande gameplay da exploração. Solta aí o coco. Ó, descobrimos aqui como desse a parada do jeito mais fácil, né? Joga esse coco aqui. Vamos pegar dois de cada vez. Porque parece que tem quatro cocos ali. E aí a gente dá coco pra esses caras beber. Não é possível que eles vão negar um coquinho delicioso. Quem não gosta de água de coco tem problemas. Uh, joguei na roda mesmo. Vai falar caso eu odeio água de coco. Você não é humano, tá bom? Deixa eu pegar alguma pedra, galera. Pra gente poder quebrar esse coco aqui na raça. Olha o que tem aqui passando, ó. Um jacaré de boas. Participando ali da teta, só andando tranquilo. Oh, meu Deus do céu. E tá de noite, cara. Eu não quero trenta, jacaré. Esse crocodilo, cara. A gente não vai matar com dois pedacinhos de pau. Nem por reza brava. O crocodilo tem adamantil de proteção. Pauzinho não vai ajudar. É melhor a gente tentar arrumar um jeito de dormir. Porque tá cabuloso. Eu não tô achando cama. Nem item pra fazer cama. Vamos deitar aqui mesmo, né? No chão. Porque amanhã é um novo dia. Sete horas da manhã. Que delícia. Estamos precisando de água, galera. Agora, o nosso objetivo aqui é encontrar pedras. Pra gente quebrar o coco. E eu ver se o coco vai resolver o problema desses dois macacos. Que a gente precisa recrutar eles pra trazer pra nossa base, galera. Quanto mais a gente conseguir, melhor. Olha, velho. Tem dois negócios ali. Tem um jacaré. E do lado de lá parece que tem uma cobra. Ok. E do lado de cá, um macaco. Nossa, tomara que não chegue naquele macaco. Tem outro macaco aqui, cara. Três perdidos pela floresta. Que carniça, cara. Tinha que começar a chover e fazer frio logo agora. Tô com muito medo de andar nessa área aqui. Porque tá cheio de bicho escondido, velho. Vou fazer uma cama aqui e ver se também resolve, galera. Lamento a chuva passou. Aí, o frio também. Beleza. Deixa eu botar aqui a pilha. Iniciar a construção. A gente pode fazer uma construção com um item a menos. Então dá pra fazer uma caminha aqui. E aí, meu jovem. Tá com dor de cabeça ainda? Assentar. Vem, vem, vem. Fica de boa. Assentamento do clã. Ah, meu Deus do céu. Eu botei um negócio do clã aqui, cara. Estabelecer um novo assentamento para um clã com 4 a 6 membros. Tá, um domínio territorial. Agora a gente vai ter que chamar o nosso clã. Que tá lá do outro lado. O que eu fiz, velho? Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Isso porque eu tava querendo entregar-se. Botamos um novo clã. Mas aí... Aí. Eu não sei se é melhor ou pior do que o outro acampamento que a gente tava. Acabei fazendo sem querer, né? Falei com vocês que não ia rolar. Agora eu quero saber como que a gente traz aqueles macacos que a gente... Dava no outro, né? Porque talvez dá pra chamar o clã, mas... Será que a gente vai ter que ir lá buscar? Deixa eu deitar aqui e vamos tentar. Peraí, deixa eu comer esse tosse na minha mão. E evoluir. O que der pra evoluir aqui é porque a gente pegou bastante energia. O negócio tá brilhoso aqui, de tanta energia. E abriu uns negócios pra cá, mas eu quero ver os do ataque aqui que a gente tinha aberto. Resposta de fuga. Velocidade de preparação de um esquiva contra um agressor é aumentada. Preservação do grupo. Os membros do clã têm a habilidade de se esquivar de um ataque se não tiverem uma arma na mão. Ah, ei! Muito bom. Pelo menos eles não vão ficar tomando pancada o tempo todo, né? Ainda tem mais um pouquinho aqui, galera, pra gente poder evoluir. Neurônio espelho é aquele que os membros imitem o que a gente tá fazendo, que é da hora também, né? Porque pode servir pra fazer um monte de coisa. E abrimos também a resposta de luta. A velocidade de preparação de um contra-ataque também aumentou. E tem outra que abriu aqui, mas a gente não tem mais energia. Acabou nossa energia ali central. Essa aqui é de atacar, velho. Hum, gostei, hein? O próximo que a gente vai poder abrir é o ataque. Oh, yes! Porque agora a gente tem um pequeno problema. Esses macacos aqui, a gente não resolveu o problema deles. E o nosso clã tá lá no outro lado. A gente fez um outro assentamento sem a galera do nosso clã. Meu Deus do céu, as coisas só se complicam. Eu ia falar que já tava tranquilo comer esse negocinho aqui, que não dava mais problema de diarreia, né, cara? Mas aí foi, deu um problema de diarreia. Então eu vou dar uma dormida aqui. Nada mais pra descansadinha. Tem um laguinho aqui também, qualquer coisa, pra fazer nosso cocôzinho. Fica de boa, fica de boa. Cura essa diarreia aí. Caraca, vamos até as 6h55, porque das 8h da manhã, nossa mãe do céu, hein, gente? Vamos lá, então. Ahn... Vou procurar, cara. Eu preciso de pedras ali, tem lugar pra pescar. Mais um ponto de pesca ali na pedra, finalmente. Tava bem aqui do nosso lado e a gente moscando, hein, galera? Só preciso de uma pedrinha. Vou pegar duas, né, pra garantir. A gente a leva de volta. E vamos escalar mais uma vez. Porque aí a gente bate a pedra no coco, serve o coco pra eles, eles vão dar aquela resfriada, e aí vira nosso amigo, e aí sim a gente começa a montar um novo clã de qualidade aqui, pessoal. Ó, deixa eu botar a pedra no plástico. Ah, beleza, só mãe, que a gente precisa. Cadê o coco? Onde eu tinha deixado meus cocos? Ali, ó. Coco aqui. Então eu pego aqui. Eles falaram que se bater a pedra no coco já é de boa, dá pra beber. Então vamos lá. Quebrou. 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 Maravilha. Delícia. Uh, nova alteração descoberta. Pedra de granito pode alterar um coco verde. Beleza, mas tem que continuar a alteração, inclusive. Vamos inspecionar ele pra ver de repente... Não, pedra não, cara. Para de lamber pedra, rapá. Vai ficar doidaço. Olha lá. O jogo até deu uma travadinha depois que o cara lambeu a pedra. Maravilha. Deixa eu inspecionar esse coco quebrado aqui, galera. Porque de repente a água do coco sai. Ó. Nova comida descoberta. Coco verde rachado. Maravilha. Então vamos dar um pouquinho verde rachado pra ele. Ó. Pode beber água de coco, inclusive. Toma, jovem. Aê! Satisfeitão, hein, meu querido. Ó, eu tô ouvindo um barulho de predadores aqui. Fez amizade com o forasteiro. O que é aquilo ali? Quem tá vindo? Bateu um novo membro de clã. Então aquele cara ali tá conosco. Vocês tão ouvindo também, galera? Um negócio assim. Vamos buscar o outro cara, então. Levar coco pra ele também. Cadê ele? Naquela direção ali, ó. Vamos marcar ele pra gente poder chegar até ele. E aí, depois, rola da gente pegar essa galera e levar pra nossa outra base. Aquela base inicial lá, que eu acho que tá relativamente segura, tirando aquele javalismo e que é trefe, os vizinhos que tão atacando a gente ainda. Mas a gente lida com eles também depois. Agora, aumentando o nosso clã, é outros 500, jovem. Toma aí. Não quer coco, cara. Qual que é o seu problema? O que tá acontecendo? Esse aqui parece que tá com dor, né? Tá quebradinho, osso? Então vou tomar água de coco aqui de leve. Pra gente poder resolver o teu problema. Ó. Delícia. O dele, cara, é cominho ou sei lá. Aquela água de coco é bom contra diarreia, velho. Da hora, hein? Gostei. Vamos então resolver o problema daquele ali, que ele tá com dor de... Esse aqui tava com dor de cabeça, né? Vamos lembrar que coco é bom pra dor de cabeça. Provavelmente dor de barriga. Tava com tudo aí. E aí, agora, a gente vai tentar encontrar... Deixa eu pegar meus paus aqui, porque eu não posso deixar eles pra trás, cara. Tá vendo? A gente fez dois, tão andando com eles e não usamos ainda. Ainda bem que continua assim. Tô com a pedra na mão, tô. Vou jogar essa pedra fora. Pegar o gravetinho. E sigam meus bons. É isso aí. Onde a gente vai? A gente vai ter que arrumar uma comida que cure a parada de osso quebrado, né? Cominho nele. Cominho, cara. Ih, rapaz, olha ali! Bicho novo, bicho! O hipopótamo! Peraí, vamos localizar aquilo ali. Nossa, cara! Tem um monte! Eles estavam fazendo barulho. Olha! Vamos fazer... Sentei o cheiro. Caraca, tem um clã de hipopótamos ali. Tem quatro hipopótamos. Eu vou descer só pra fazer aquele primeiro contato, né? Primeiros encontros... Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, Maca... Para de ser burro, cara! Pelo menos ele tem agora a capacidade de... Desviado. Olha, ó! Tem cominha ali, cara! Tem cominha ali, então já sabemos o que fazer. Vamos deixar nossos pedaços de pó ali. Porque são quatro hipopótamos e eu não quero uma treta de macacos e esses hipopótamos. Porque já temos muita treta. Eu acredito que esse hipopótamo vai descer a ripa na gente também, né, cara? O hipopótamo deve ser poderosão. Queria ver se eles lutassem contra os tigres. Cara, deixa eu ver o que a gente acha. Que é... Bem que a gente tinha sonhado com hipopótamo em algum momento. Vem cá, meu joão. Vamos para a cama aqui. Eu vou te deixar aqui para você não fazer burrada. Tá aqui. Maravilha. Deixa o pauzinho. Deixa o pauzinho. Converso com o amiguinho. Fala. Ele chama Gi é adulto. Espera aqui. Muito bem. Está esperando aí. E agora eu vou sozinho lá. Ai, Deus. Os poupótamos vazaram? Não, tem uma ali ainda. Fica ligado que eu só quero cominho. Cominho está ali. Quer dizer, eu não sei se é cominho. Cheira para ver. Não, é uma plantinha que não é o cominho, cara. Ou é? Nosso neurônio foi amadurecido aí. Nossos sentidos. Chega perto, chega perto. Faz o primeiro contato. Pedra na mão. Para se der ruim a gente saber o que fazer. Ali, ó. Olha o tanto de hipopótamo, cara. Eu preciso cheirar eles. Não, 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 cara. Para, para, para. Sem treta. Ah, meu Deus. Uh! Nova Vida Salvagem Descoberta. Um hipopótamo. Boladaço. É isso aí. O que é isso? Me come, não. Porque isso se morder já era. Eu quero isso aqui. É isso aí. Esquivou-se de um ataque de hipopótamo pelo menos duas vezes. Vazei, meu querido. Vazei. Ai, velho. Quebrei a perna. Meu Deus. Ah, a esquiva não foi nada boa. Mas tudo bem. Não esperava que ele fosse atacar tão rápido. A gente já tinha apertado o ar para poder pular para cá. Sobe aí, meu joão. Perna quebrada. Mas vai que vai. Ai. Pelo menos tem o cominho. Aí. Na nossa mão a gente perdeu quando tomou a porrada para ele. Perdeu quando tomou para claro, né? Nunca poderia ser tão simples e fácil. Vamos ter que descer lá de novo. Quebradão. Vou dormir ali primeiro, né, velho? Para melhorar o nosso osso quebrado. Sabe o que é massa desse jogo? É que você tem um problema. E você tem uma solução para esse problema. Que pode demorar um bilhão de anos. A gente está com o problema de tentar resolver os macacos. Aí dos macacos eu fiz um assentamento sem querer. Aí do assentamento sem querer a gente achou hipopótamo. Agora a gente precisa comer. Porque nossa comida está fraca. Então eu vou comer essa sementinha do mal aqui e torcer para não dar dor de barriga. Mas que isso? Ah, que medo. Ele pegou ali no meio. Eu falei, vai, está cheirando uma parada diferente. Vem aí, macacão. Pode comer à vontade. Vamos nos fartar. Aí a gente vai tentar dar o cominho. Se não rolar, a gente quebra ele um pouquinho. E dá aquele pedaço do cominho que parece uma bucha. Para ver se rola, né? Segundo o macaquinho nosso aí. Toma. Aê! Comeu, cominho! Uh! E tem peitinho. É feio, minha galera. Fizemos a amizade com outro forasteiro para ter um novo membro do clã. Agora começa o êxodo para voltarmos para o nosso outro lar, galera. É aquele que estava os dois outros macacos lá e que estava sendo atacado todo dia. E aí, jovem? Está pensativo, né? Vamos analisar. Siga-me! Muito bom. Agora eu vou pegar meus pauzinhos aqui, que são a fonte de toda... A segurança da nossa vida. Ah, tem que comer o cominho primeiro. Come. Hum! Papá de lança! Curou o osso. Dá para dormir agora? Vamos, então. Eu não vou encerrar minha expedição, não, cara. Vou largar isso aqui. Dormir até amanhã. E amanhã começa a volta daqueles que não foram. Eu saí de casa procurando uma aventura e encontrei dois novos macacos. Vamos torcer todo mundo de Deus dos cruzadíssimos para que a gente consiga levar esses macacos de volta e apresentar para o resto do clã, que na verdade são mais dois macacos muito sofridos, né? Porque viveram muitos, muitos ataques ali. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vamos pegos. Vem, clã. Uai. Ah, não, cara. Esse cara está aqui no hipopótamo. Está rolando, cara. Ah, histeria aí, ó. Ah, velho. Não, cara. Fui cruzar o dedo agora, velho. Por quê? Que azar. Não pode pegar minha macaquinha maior e os meus macaquinhos menores. Histeria pura. Estou lascado. Agora que eu não estou nem vendo. Cadê o tigre? Para poder ajudar. Não sei onde eu estou. Está muito escuro. Histeria. Ih, rapaz. O que é isso? O que está rolando aqui? Histeria. Ele está voando, então, inclusive. Espera aí. O que eu sou? Eu sou cu. O macaco nosso aí. Legal. Galera. Vamos deitar mais um pouquinho aqui e ver o que rolou, né? Porque bugou geral aqui a parada. Vamos até amanhã de manhã. Tomara que o tal tigre não apareça de novo, hein? Até porque a dopamina está baixa. O jogo deve ter dado uma colherzinha de chá para a gente. Seis horas da manhã. Beleza. Cu. Nos lidera. Ué, que é isso? Ó, ele está quebrado. Tentar pegar um cominho ali embaixo para parar o sangramento. E aí a gente segue nossa jornada. Ah, quebrei o cominho. Claro que eu quebrei o cominho, né? Sou o cara de sorte. Cadê o outro cominho que eu trouxe? Está bem que eu trouxe dois. Está aqui, ó. Vamos lá. Tentativa número dois. Troca de mão. Aí. Alterou. Não, não é pegar não, cara. É aplicar em você mesma para parar o sangramento. Porque você é a líder total. É que eu não sei o que aconteceu, mas... Deu bom. Aí. Deixa eu ver o estado dos nossos macacos aqui primeiro. A cu está de boa. É fértil. E esse aqui? Nossa, está com os quebrados, cara. Vamos dar cominho para ele também. Ah! Que bicho é esse? Mamba verde oriental. Sai! O cobra maldita, cara. Será que esses bichos ficam dando respawn mesmo do nosso lado, cara? É você que está com problema, não? Cu. Está de boa. Cadê o outro? Ó, vamos chamar. Vamos chamar. Olha lá que engraçada. Cadê o outro? Está lá embaixo, cara. Cara, burro. Peguei o cominho para você. Olha lá. É para cá, anta. Olha o cipopótamo lá de boa. Aqui. É você, né? Está quebradão, meu jovem? Então toma aí cominho. Come rápido, porque tem cipopótamo nadando ali, meu jovem. 100%. Show de bola. Vamos analisar ele de novo aí. Beleza. Está de boa, galera. Agora vai começar o nosso êxodo. Finalmente. Todos vocês. Vem. Aí. Maravilha, galera. Temos dois macacos seguindo a gente. E agora é a gente encontrar o caminho para casa. A parte mais difícil. Será que a gente vai conseguir encontrar o caminho para casa, galera? Oh, Ney. Vamos procurando, hein? Vamos procurando. Deixa eu tentar ouvir aqui para a gente tentar dar uma antecipada. Ali. Olha o que achamos. Mais comida. Vocês vão ver porque eu sou conhecido como a gaso GPS humano. Rapaz. Parece que tem um outro macaco lá em cima, inclusive. Será? Terceiro macaco da nossa expedição? Ah. Olha o que tem ali. No sol, velho. E ela fica no ninho dela, né? Mais uma Python ali. A vantagem da Python é que ela pode ser uma boa aliada. Olha. E tem bicho para lá, cara. Vamos sentir aqui o olfato dela. Olha. Tem muito bicho para lá, inclusive. Olha. Uma cobra passando bem do lado do que parece ser um leopardo. Aquele que talvez tenha nos atacado e que ele anda por esses arredores aqui. Mas a gente está querendo saber qual é a do talvez macaco que está lá em cima. É em cima daquele galho, velho. Que insano. Gosto de macaco. Qual é o seu problema, meu jovem? O que aconteceu contigo? Que vê do lado dele, né, cara? Tudo que eu precisava é achar mais um macaco agora para a gente ter que resolver o problema dele, hein? Não sei se é dor de cabeça ou dor de barriga, cara. Ah, parece que está com sede. Essa plantinha aqui eu acho que mata sede, hein, galera? Vamos levar ali para aquele macaco. Vamos ver se pelo menos ajuda um pouco. Tomara que ajude, galera. Porque aí... Aí a gente vai ter três macacos. Só vai ter o problema de voltar para a nossa base onde quer que ela seja. Toma, jovem. Comeu? Aceitou? Oh, yes! Fizemos amizade com mais um forasteiro. Agora podemos chamar todo mundo. Ah, meu Deus. Desce um pouquinho aí, minha filha. Está bem congestionado esse galho aqui, né, galera? Eu confesso para vocês que a gás do GPS humano não está muito o GPS humano não, hein, galera? Eu suspeito que seja bem que para lá. A gente veio... Ou para lá, talvez. Ai, meu Deus. Eu não lembro dessa água toda. Mano, né? Os caras são mó burros. Dez milhões de anos. Nem para inventar um GPS, os macacos aí, lamentável. Pô, senão a gente ficou assim o quê? Vire à esquerda. Você chegou na sua base. Ah, meu Deus. Meu Deus. Não. Começa a intimidar. Começa a intimidar. Isso, são quatro macacos aqui, galera. Quer dizer, são seis macacos, né? Tem os pequenininhos também. Vamos pela árvore. Porque a árvore, a gente já viu que é um certo sucesso aí. Ah, meu Deus. Ah. Toma. Uou. Copiamos ele, galera. Gravetos podem ser usados para atacar o tigre branco. Matamos um tigre branco com uma gravetada só. Oh, yes. Uh. Estamos ficando cabulosos. Comemora, galera. Comemora todo mundo que a gente está ficando creu. Cadê o bicho? Agora sim, galera. Eram quatro macacos. Ninguém morreu. Não sei se alguém sangrou, né? Vamos dar uma inspecionada com esse tigre branco aí. A gente não está sangrando, mas... Provavelmente o outro também. Ó, novo local de coleta descoberto. Carcaça dele. Dá para mexer? Nós não conseguimos mexer aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu inspecionar os outros, porque ele atacou um. Está bem? Está bem? Ah, está sangrando. Vamos ter que salvar você, amigo. Caramba, andar em bando é mó legal, né, velho? Não sei se a gente fez isso para impressionar nosso bando, mas a gente ficou cracão em matar tigres. Agora eu estou botando firmeza na gente. É você que está sangrando, meu jovem? É você que está sangrando, meu jovem? Não. Não, é Cook que está sangrando. É o Cole que está sangrando. Toma isso, Cole. Não, cara. Isso. Maravilha. Passou no corpo. Está limpo. 6h50 e pouco da tarde, cara. Nossa jornada no primeiro dia já foi tenebrosa, mas eu não faço ideia de onde a gente está, cara. Estou voltando para a base, galera, para a gente poder dormir, porque eu acho que eu lembro que a gente veio meio que para lá, sacou? A gente vai ter que seguir para lá, mas de noite não vai rolar. A velocidade de preparação de um contra-ataque contra o predador é aumentada, nossa manobra reativa. Legal. Muito bem. Temos mais tempo para poder pensar no que a gente está fazendo aí. Identificação automática de odores não ameaçadores da mesma espécie próximos ao alvo é possível. Química olfativa. Hum, interessante. O alcance da detecção da origem de um odor é aumentado, a precisão do quimioceptor. E mais uma habilidade aí, ação de evasão. A velocidade de preparação de uma esquiva contra um animal hostil é aumentada. Foi isso que a gente conseguiu até o momento, pessoal. Então, deixa eu ver o que mais dá para a gente fazer aqui. Galera, quem está vivo aí, levanta. Chama todo mundo. E vamos tentar entrar num outro caminho, que eu acho que eu vim aqui, eu acho que é mais para cima lá. Então vamos seguir esse caminho aí. Ué, tem mais um macaquinho ali, cara. Inclusive, parece-me que ele está em perigo. Vamos identificar e vamos tentar ver qual é. Vamos ver se dá para salvar o bichano. Ai, ai, ai. Salvar os amigos. Permanecer a mesma espécie. Aí, ele está com problemas. Qual é, meu jovem? O que você está com problema aí? Caramba, mais um macaco com dor de estômago, eu acho. Não. Sangramento, cara. Vamos tentar resolver o problema dele aí. Para ver se a gente acha a frutinha que vai curar aquele outro macaco. Aqui é o privilégio de eu ser todos macacos, cara. Foi bom a gente começar essa espécie só aqui. Aê. Muito bom. Vamos tirar o sangramento daquele pop, coitado lá. Se ele estiver vivo ainda, né? Está ali, ó. Beleza. Vamos levar a parada para ele. Fazer amizade com mais um. Espero que seja problema de sangramento mesmo e que ele possa vir conosco, hein, jovem? Está com um dor de barriga ali, mas ele está meio sangrando também. Então, ó. Toma. Não, cara. Por que você negou? Aqui, ó. Passa em você. Qual é o problema dele, galera? Ah, ele está quebrado, cara. E sangrando. Caraca, esse aqui está estragadão, hein? Gente, eu preciso que vocês esperem aqui, tá bom? Espera aqui também. Espera aqui também. Que vai ser mais fácil se eu for sozinho. São só três macacos que a gente carregou até agora. Eu vou descer lá embaixo. E vou subir diretão. Começa a chover, velho. Pegar aquele cominho dos hipopótamos e entregar para ele. O cominho vai curar o osso dele que está estragado. Caramba, tem muito hipopótamo aqui, cara. É pegar e sair. Só isso. Só isso. Isso. Cara, olha uma olhada no nosso macaco, velho. Que da hora. Para lá. Beleza. Será que vamos conseguir cuidar do problema dele? Toma esse cominho, cara. Melhorar. Melhor aí. Aê. É dela, velho. Eu vi peitinhos ali, ó. Maravilha. Show de bola. Como é que você está? Sangrando. Morto. Estragado. Quebrado. Meu Deus do céu. Você enfrentou o que? O dinossauro, minha filha? Deixa eu pegar isso aqui e entregar para você também, né? Passa aí no corpo. Agora sim. Show, galera. Nem é o nome dela. Foi boa, né? Curou. Mas o que é aquilo ali? Por que tem três macacos ali? Será que nossos parceiros estão todos ali? Aparentemente não. Eles estão vindo para cá, cara. Ah, eles estão esperando a gente aqui ainda? Meu Deus. Do lado do leopardo. Segue, gente. Esqueci de mandar todo mundo seguir. Vocês estão em tempo de morrer. Todo mundo enquanto está esperando. O que é isso? E vamos seguir para lá, ó. Eu lembro um pouco dessas pedras aqui, hein? Hum, está começando a lembrar. Evolução aí, ó. Mantendo as coisas sem esquecer. Mas eu já esqueci do caminho. Então, não se empolguem. Vamos tentar subir essa árvore aqui e ver se a gente chega perto da nossa ex-base. Quares da tarde. Eu lembro que para a gente chegar aqui a gente desceu um negoção, cara. Meio que, tipo... Foi muito para baixo, galera. Então, talvez a gente esteja chegando em um ponto interessante ou não, hein? Hã? O que é isso? Deixa eu inspecionar porque parece ser um troço novo, velho. Umas bolotinhas meio... Está rolando. Descobrindo coisas aí. Nova comida descoberta. Sabugo. Vamos botar para dentro e ver o que rola. Está com cara de deixar a gente tenso, hein? Vem, galera. Pode comer. A gente já subiu grande parte aí da parada. Parece que é um vale lá embaixo, né? Que a gente foi. Da próxima vez, vale a pena tentar lembrar o caminho, bicho. Hã? Tem uma pedra por ali, galera. Eu não sei se estamos próximos. Eu não sei se estamos distantes. Mas se a gente estiver próximo... GG. Tem um cominho ali. Que delícia. Eu lembro que a gente caiu por um rio. É fazendo nossos passos. Traçando nossos objetivos e sentindo o cheiro da nossa casa. Tinha os caramujos, caracol assim perto da nossa casa também. Pode estar muito longe de casa também, né, caras? Temos os sentidos aí. Sentindo o cheiro de uma renca de coisa. Tem cheiro da água aqui também. Só estou meio preocupado de passar porque parece que tem uma correnteza. Caramba, tem muitos cheiros aqui perto de onde a gente está, cara. Tem muita plantinha. Eu queria sentir o cheiro daquele bicho que a gente matou, velho. Que fede muito. Inclusive, tem o cheiro do nosso parça aqui, ó. Uou! 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 Olha o que temos ali, galera. Temos alguém ali. Temos um morto ali. Será que estamos próximos da nossa casa, galera? Não acredito. Olha a musiquinha. Vamos pulando aqui para não cair. Muito bem, galera. Vai ser muito empolgante se for, velho. Mas tem uma correnteza separando a gente da nossa base. Vamos para cá. Isso. Deu para passar. Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver o que está rolando. Uou! E aí? Vamos fazer aqui assentamento da nossa nova base. Yes! 50 anos depois eu estou de volta e eu trouxe muitos amigos, galera. Olha todo mundo aí, ó. É isso aí. Todo mundo feliz. Todo mundo satisfeito. Vem, vem, vem. Tem um monte de gente que eu quero que vocês conheçam. Começa a cheirar um ao outro aí. Isso. Dá aquele abraço maroto. Apresenta para o resto do clã. Porque a gente fez... Acho que a gente salvou a gente da extinção, velho. Olha que alegria. Um clã de 7 a 9 membros está presente. Está todo mundo aqui, gente? Veio todo mundo. Trouxe de volta. Podemos começar o Vucu Vucu da Alegria. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like mitológico pelo nosso êxodo, nossa aventura, por trazer um monte de gente nova na nossa jornada, galera. Foi duro, foi tenso. E a gente continua no próximo vídeo. Valeu e tchau. Tchau.